A partir de agora, Programa do Avesso, Programa do Avesso, o programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento, Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita, plural Coworking, porque tem coisas que ficam muito melhor na plural. Bistec Supermercados, muito mais que economia, freta. Ser mãe é construir uma história de amor. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431 7878, Bom Jardim Residencial. Da TPS Construtora, a cara da pit, a cara do mano, a sua cara. E Churrascaço Criciúma. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar. Ah, eu não sei nem se eu começo, depois de uma música dessa, eu começo, com que velocidade? Milionário José Rico? Eu acho que é, né? É Milionário José Rico, isso? A dama de vermelho? É, se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito à bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, com ela, o som dessa sofrência maravilhosa. Hoje você tem três damas de vermelho, pra cuidar de você, pra você botar, encostar no nosso ombro, entendeu? Não, eu faço isso, eu faço isso. E chorar, e a gente vai deixar de chorar. É chorar, sim. Quem nunca, entendeu? Quem nunca? Quem nunca, né, maninho? Você acha que essa sofrência, assim, ela é bacana? Essa sofrência faz parte do ser humano. O ser humano, ele tem que sofrer, dói o coração. Ele tem, não é que ele tem, mas ele sofre, né? Que é o normal, né? Vai sofrer, se você que está nos ouvindo não sofreu, você se prepara e chega na fila. E se você não foi corno, você vai ser, entendeu? Essa é a tese de mano, entendeu? Essa é a única certeza que você vai ter na tua vida. Você vai morrer e vai ser corno. Se não foi ainda, ou porque você não sabe, né? Pode ser que você não saiba, entendeu? E não é só corno, é corno. Mas tem que ver o lado positivo, pode virar um compositor, né? Pode. Olha a coisa boa. Pode, pode. Cada corno dá dez músicas, fácil. Maravilhosa. Uma história, vai que uma história tá rico. O CD, entendeu? O corno é lucro. O corno é lucro, entendeu? O cara lembra das músicas todas, lembra dessa... Por que ele tá falando nisso, ué? Porque a gente recebe duas mulheres superpoderosas. Hoje é só a mulherada aqui nesse programa, tá, Maninho? Hoje elas vão te convencer. Hoje elas vão te convencer. E elas têm Y no nome, né? Eu já adorei. É Pitty, a Geise e a Simone. É tudo Y. Tu vai ter que achar um mania aí pra ti. Não sei. Tu vai ter que botar um Y no teu. Dá um pontivo. Geise e Simone. Aô, potência. Bem-vinda. Aô, potência. Potência, vai. Aô, potência. Eu fui no show do Jairzinho e Simone uma vez, eu me lembro. Da Simone? Da Jairzinho e Simone. Minha irmã ganhou a bicicleta da Simone no sorteio. Foi inspirado da Simone? Foi, Simone? Foi. Foi mesmo? Foi mesmo? Sim, meu nome. Olha aí. Foi no caso da Simone mesmo. A Simone sobreviveu. O Jairzinho que parece que não, né? A gente tentou umas coisas e tal. Não, não rolou, né? Não sei, não. É, não acho que nunca rolou muita coisa. Tá que papo esse? A Geise nasceu em Cuiabá. É do lado, do lado, vai. Capital do Mato Grosso. E a Simone é natural de Guarapuava. É, Guarapuava, Paraná. Então, vocês já tem a moda de viola um pouco na veia de vocês, né? Pois então, e a gente veio se encontrar aqui, em Criciúma. Oi, então. O que que Criciúma tem a ver com essa sofrência, essa moda, esse coração? Você tem a ver? Ah, como falou, sempre tem um corno, uma corna, né? Aqui tem bastante. Vocês foram cornas lá e vieram pra cá? Foi isso? Eu vim. Ah, eu? Não, tudo brincadeira. O que é sincera? Brincadeira, eu vim criança, bom. Mas vocês não se conheciam, vocês duas? Não, a gente se conheceu através de amigos, a gente já trabalhava com música, né? Desde criança também, e a gente veio de banda baile, através de amigos a gente se conheceu e decidimos montar uma dupla. E a dupla é fresquinha, novinha, vocês começaram no fim do ano passado? Setembro, né? Aqui é tudo jovem, tudo juventude. É, sim. Você tem que seis, sete meses, hein? Quantas músicas próprias você já tem? Nós temos gravadas seis faixas. As que estão no YouTube? As que estão no YouTube. As que estão no YouTube, eu vi todas. Uma delas, a gente tá fazendo uma... Eu fiquei triste com as músicas de vocês. Nova roupagem. Eu me senti corno, eu sei que as pessoas de vocês. Ah, é? Qual que é o nome das mais escoradas, vai? Ah, eu escutei Demorinha, assim, eu estava escutando. Tem a Toda Sua, que é a música de trabalho. Essa aqui, o Mano ouviu? Toda Sua? Tem todas. As escutam todas? Eu queria ver a letra. Todas elas eu escutei. Não, a mais sofrência? Qual é a mais sofrência que é? Olha, depende. É que todas elas falam alguma coisa, assim, né? É, você tem um pezinho mais... Qual que vocês mais gostam? É de trabalho? A gente gosta mais de pisar também, né? É. Tem a rescisão de contrato, porque, né? Vocês gostam? Não é ter que pisar no homem, vocês acham? Claro, o cara gosta. É, o cara gosta. Isso eu concordo com vocês. Quanto mais pisa, mais apaixona. Mais quer. Você não pode pisar muito, porque não pode ser demais também. Depende. Morde a sopra. Ó, o teu amigo Laitano... Morde a sopra. O teu amigo Laitano tá dizendo que tu só fala besteira, que o Jairzinho tem uma carreira sólida há anos. Ah, tem, imagina. Bem conhecido. Ele e a esposa têm um projeto infantil muito legal, é por isso que tu não conhece, né, mano? Por isso que eu não conheço, uma carreira sólida. Entendeu? A carreira sólida é do Jairzinho. Ah, tá. Tem jornal? Tem jornal, mãe? Jornal do Avesso. Oferecimento S2 Motel. Aqui, ó, sólida é o cara que acordou com 135 bilhões, bilhões de reais na conta. Tu viu isso aqui? Nossa, onde? O meu bancário. Morador... Ah, foi um erro, né? É, não. Óbvio, né? Ou ele tá na Lava Jato, né? Só tem duas opções. Então... Ou ele tá preso. O morador do Espírito Santo, ao acordar, encontrou um saldo de 135,5 bilhões na conta bancária. Neste valor, o capixaba poderia ser considerado o homem mais rico do Brasil, passando Jorge Paulo Leman por 45%. Leman, segundo a Forbes, a Forbes teria uma fortuna de 93 bilhões. De acordo com a Gazeta, um problema no sistema do Santander afetou clientes que têm investimentos no banco. Como mágica, esse problema multiplicava o valor de ativos por milhões, acrescentando zeros. Houve um problema no sistema, tivemos casos pontuais nos saldos de alguns clientes, mas foram normatizados. Será que o cara não deu tempo de ele gastar, né? Tá, mas o que acontece num caso assim? Eles vão em contato, não dão nada, nem... É perigoso isso, né? Por quê? Um infarto, vai que tu abre a conta e tem esse valor todo, eles têm que te dar alguma coisa. Nunca me aconteceu de ter pra mais, né? Pra mim também não. Sabe se pra menos, tu abre a conta, né? Normal, né? Mas músico, quando abre a conta, como é que é? Música Começando, tem essa... Eu não vou nem comentar. O cachê de vocês já tá na casa, assim, dos quantos zeros, vai? Dois, dois. Três zeros? Negativa ou positiva? É positiva, né? Ah, mas é um zero só por enquanto? Olha, nós estamos iniciando um projeto, então, querendo ou não, tudo que a gente recebe a gente tá reinvestindo. Exatamente. A gente não... Bonita isso, bonita essa conversa. Claro, tô pensando o quê? Por que vocês escolhem o sertanejo? Vocês gostam do sertanejo? Porque tem aqui que você cantou... Quem é que cantava reggae? Olha, eu... Quando eu iniciei... Cantava reggae? Na primeira banda, eu era back vocal do Monte Carvoeiro. Do Monte Carvoeiro, mas tá de parada. Não, aí... Eu vou dar pra ver porque, olha, tem o nosso respeito. Trabalhou com o Berlã. Tem o nosso respeito. O nosso ouvinte fiel. Beijo, Berlã. O Berlã tem o nosso respeito. Aí, né? E... E... Não. Nunca? Não. Não te ouça, assim, não? Não. A gente já ficava louco só cheirando. Não precisava tomar jogo. Não, tudo bem. Só pra marofa da galera que caberou. Mas você canta o reggae muito tempo com o Monte Carvoeiro? Eu fiquei dois anos com eles. Dois anos? Foi bacana? Foi uma história legal? Foi. Foi, ó... Naquele início eu tinha 15 anos, né? Então, pra mim foi... Mas olha o tom de voz, né? Da Simoninha. É meio... Chimarrutz, Nath Rutz. Tem aquela vibe das meninas que cantam lá. Foi muito legal. Como é que era um reggae, assim, a capela? Faz aí, vai. Ah, e agora? Ah, agora, é, né? Deixa eu pensar. Nem pensei nisso, né? Tá. Então, reggae da Casa Amarela. Você lava qualquer um, hein? Vai, mexa. O Bantos Bois e o reggae da Casa Amarela. É, é porque foi composto pelo Expresso Rural. Verdade. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudades, já não sei se a palavra é certa para usar ainda. Saudades, ainda lembro do seu jeito. Não te trago ouro, porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza deste mundo. Não, não te trago flores, porque elas secam e caem ao chão. Não te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração. Jesus amado, hein, Pedro? Eu tento de abraçar a gente que sabe cantar e tem voz assim, sabe? Porque a mulher cantando e sai olhando pra ti no olho, machuca com uma calça dessa. Machuca, machuca. A gente tá encantada com a tua calça. Ela começou a me olhar sério, assim, no fundo do meu olho. Mas ela é artista, né, mano? Ela tem que olhar. Tu achou que foi pra ti mesmo? Não, é óbvio que não sei. Não, é óbvio, né, que ela tem esse poder, os artistas, né, de enganar. Vocês cantam pro público olhando? De enganar foi boa. É, porque vocês olham pro público, eu acho bacana, sabe? Vocês olham assim pro público e vocês trazem ele pra vocês, né? Todo fã, coitado, acha que vocês estão olhando pra ele, né? Mas olha só. Tem técnica pra isso. A gente tem que chegar e olhar assim, ó. É aquele ali, oxe. Ah, tem um, vocês escolhem? Ah, tem que mirar no dia do chão? Ah, eu miro pra um, pra outro, pra outro, pra outro. Tô brincando, não é tanto assim. Vocês levam muitas cantadas? Um pouco, né? É. Eu cheguei aqui, eu fiquei ofendido, porque a Pitty, elas chegaram, a Pitty assim, o mano já cantou vocês? Eu assim, ó. Que isso, fica denegrindo a minha imagem. Não, é que tu tava sentado no meio das convidadas, né? Tu dizia, tá no teu posto, entendeu? Tu já tava do lado delas. Eu falei, opa, o que que tá acontecendo aqui, entendeu? Tá bacana. É, mas tava tudo certo, né? Tava tudo certo. Mas vocês recebem muitas ou não? Ou são cantadas vazias? São cantadas aquelas cantadas que o cara faria, entende? Como é que vocês sentem isso, assim? Olha, né? Você tá aquela velha, tem assim, né? Tá, vocês são solteiras? Eu não. Vocês vão responder alguma pergunta? Eu não. Eu sou casada. Simone casada. Simone casada. Então esquece que você me olhou, tá? É. Pra não ter problema depois. Não foi. Mas, gente, eu aqui, eu sou um personagem. Então eu tô cantando pra você, pra você realmente ficar. Geise solteira. É sentimento. É. Ah, eu sou enro... Namoro. Namoro. Eu sou encolado ou namoro? Tem rolo, né? Tem rolo, né? No avesso é o rolo que rola. Tá bom, fechou. É o peguete. É o peguete. Tô brincando. Tá, e como é que é isso? Ela falou das cantadas. Vocês conseguem separar? Porque deve ter um cara, que por mais que você esteja casada, que mexe às vezes. Sim, sim. Acontece. Um cara bacana, um cara legal, né? Você tá casado, mas você não tá preso no mundo. Não que você vá trair o seu marido. Sim. Mas, pô, bacana, o cara é legal. Eu penso que na posição que nós estamos hoje, como artistas, a gente tem que receber, independente de quem for, a cantada e tudo mais. E responder de uma forma profissional também, né? Isso é amigável, assim, uma forma que não dê brecha, não dê brecha. Isso, a gente acaba respondendo, que legal, que você gostou do nosso trabalho. São os lovezinhos? Eu não. Quem são os lovezinhos que a gente anunciou que vocês vinham aqui? Os lovezinhos começaram a pirar e a curtir tudo. Ah, é o nosso fã clube. É o fã clube? É o fã clube. Cara, eu adoro gente, tem fã clube. É, a gente tá há três anos na rádio e a gente não tem fã clube do avesso ainda. Ah, é? Ah, é. Na verdade, assim, no avesso, a gente começa o avesso, nos dez primeiros minutos, a gente ganha uns cinco ouvintes. Depois, com o programa que vai passando, a gente vai perdendo. Triste. Mas a gente continua aqui, a gente segue aqui. Isso acontece, entende? Tá, esqueci, vocês vão cantar uma pra gente? Vamos lá. Vamos lá, então o que você vai fazer? Eu quero uma bem doída, vai. Doída? Ai, doída? Não, pra começar doído, tem que começar uma de fã. Ah, então tem um fiel. Pode ser infiel. Infiel. Só que a gente tá falando de cor, é bom. Eu gosto dos nomes das músicas, assim. Os nomes são os bíblicos. A vida é real, né? No e crua, na verdade. É infiel, vai. Vamos lá. Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar. Desculpei faz um ano e tô te procurando pra dizer. Hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa e sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as balas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. De um traidor, me faça esse favor. E aí, infiel, eu quero ver você morar no hotel. Estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências dessa traição. E aí, infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui o tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela que vai enganar. Você não vai mudar. Ah, infiel. Jesus, vai ser pete-pete. Vai, trouxa, vai lá. Essa é boa, né? Vai, não fica. Não fica, gente. Fica lá, fica lá. Essa moda é boa, não é? Essa moda é boa. Marília Mendonça. Ah, isso aí é Marília Mendonça? É. A mulher é poderosa. A mulher é da sua frente. É, tem uma lista aqui. Vamos ler das principais músicas sertanejas aqui. Não, ela riu, eu falei ilícita. Ela riu, o que você imaginou que eu ia falar? Não sei. Ah, o que é naquela ação? Ah, tem... Isso, o Mi20, o Mi20, né Marlon? Vamos ver a palavra. Ah, a gente já volta aqui no Avesso, então. Quem tá aqui hoje, Pitty? Hoje a gente recebe a Geise e a Simone. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento, Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora e Churrascaço Criciúma. Ser corno ou não ser... Eis a minha indagação. Sem você vivo sofrendo, pelos botecos bebendo, arrumando conclusão. Você é muito focosa, tão bonita e carinhosa, do jeito que eu sempre quis. Minha coisinha gostosa, das formas é bondosa, sou conto, mas sou feliz. Ah, voltamos, Pitty. Voltamos aqui no programa do Avesso com elas. Todas suas hoje. Ah, eu adorei. Ela tava ensaiando aqui nos bastidores, mas elas vão rolar daqui a pouco, entendeu? E o nome é todo a sua e a letra humana já tava jogada ali no chão da rádio. Não, foi pra mim, elas cantaram olhando pra mim. Com as duas, né? As duas te olhando. As me olhando sério, assim. Geis e Simoni, hoje aqui no Avesso, mostrando suas músicas autorais e tem liste, tu quer... Não, eu quero mandar um abraço aí pro Tininho, o Tininho e o Samuca lá na Esquimó, estão lá curtindo, estão ouvindo o programa. Eles mandam um abraço que eu quero gravar, que tu mandou um abraço pra mim. Então manda de novo, vai, que agora que eles estão gravando. Manda um beijo pro Tininho. Tininho, um beijo pro Tininho. Geis e Simoni, beijo pro Tininho, vai. Beijo. Tininho, beijo. Beijo pro Tininho também. Ou o beijo delas com a gente. Beijo. É, beijo canta beijo. Tem que aprender a mandar beijo. É, beijo mais cantado. Tem uma lista aqui, ó, as músicas mais tocadas, na verdade, do Spotify. Não, dos Cifras, dos Cifras, dos Cifras, tá? As mais tocadas. The Wanda, MCG15. Amigo do Marlon. É. Esses sons são amigos do Marlon. Medo Bobo, Mayara e Manaísa. Medo Bobo, Medo Bobo. Depois tem Flor e o Beija-Flor, do Henrique e Juliano. Ok. Cinquenta reais, ainda tá no topo do... Cinquenta pila, não teve... Como é que é? Não teve inflação ainda. Continua valendo. Cinquenta pila, papacã no mato, no motel. Eu sei... Eu sei decor. Marília Mendonça. Amei te ver do Thiago York. Lindo, gostoso. Aquele que a gente trouxe aqui. Né? Amigo. Roberto Carlos tá na lista ainda, cara. Vocês gostam do Roberto Carlos? Olha só. Eu gosto. Vocês acham legal? Eu gosto. Você acha ele tudo isso mesmo ou ele foi fabricado pela Globo durante os anos todos? Olha, eu não sei te dizer. Eu só sei que a minha mãe ama ele de paixão e ela tem todos os LPs dele. Se ele der uma rosa daquela pra ela, ela... Ela importa. Ficou lápis, assim. A minha madrasta já ganhou uma rosa dele. Olha ele essa. Então ela guarda essa rosa até hoje. Até hoje? Falhada. Não. Ela tá no meio de um negócio lá que ela botou, né? Porque ela tem as recordações. Ele deu um beijinho assim, ele dá aquele beijinho na rosa, Roberto. Olha, eu não estava presente, porque eu era novinha, mas ela chegou toda boba com aquela rosa em casa. Aqui, ó. Nossa Senhora em oitavo do Roberto Carlos também. Olha. Tocando em frente do Omissat. Baita música nessa aqui. Uma baita música. E oceano do Djavan. Viu? Não tem. Eu acho que só nos cifras, porque eu acho que essas aí que já caíram nos anos. Você acha? Caíram, caíram. Não, mas é que os cifras a galera pega pra tocar, né? Eles aprendem pra tocar e tal. Nos outros, aí tem o Spotify, né? É, o Spotify acho que é outra vibe, né? Aí é o Spotify quem escuta, o que estão escutando. Vai embrasando. MC Zack, MC Vigari. MC Vai Embrasando, né? Você Partiu Meu Coração, do Nego do Borel. Anitta Wesley Safadão. Sim. O Grave Bater, MC Kevin. Não dá pra falar as coisas pro Mário, porque ele se empolga, ó. Ele se empolga. Já tira a camisa, já dança, né, Mário? Não, ele se empolga, cara. É tudo nosso. Deixa eu ver aqui, ó. Tem a sumir pro Brasil. Aí vem aqui uma sertaneja, Matheus e Cauã. Depois, Louca, Simone e Simaria. Simária. Simária. E Anitta. Tem Anitta também. Tá, meninas. Daí vocês veem numa fase onde a mulherada tá dominando esse vítima. Pois é, né? Que tem, assim, vazão de mulheres. A PIT faz perguntas inteligentes, né? Não, não. Mas são produtos da mídia? Ou esse empoderamento? Vocês são feministas? Mil e quinhentas perguntas juntos, né? Vocês são feministas? Nossa, senhora mãe. Olha, eu... Vocês consideram feministas, né? Eu nunca parei pra observar se eu realmente sou feminista ou não. Mas eu sou a favor, claro, dos direitos das mulheres. E eu penso que a mulher, ela tem poder, sim. E ela tem que dar a voz dela pra que os homens escutem, né? Ouçam e respeitem, principalmente, né? Respeitem a roupa que ela usa, respeitem o gosto dela, respeitem a questão sexual também, de querer outras coisas. Não existe mais esse tabu como alguns anos atrás existia, né? Eu não sei se eu sou feminista ou não, mas o que eu puder levar o nome das mulheres pra frente, eu vou fazer sim. Representar elas, eu vou fazer. Dizer que a mulher pode estar em qualquer lugar, onde ela quiser. Isso mesmo. Não viu? Isso, não, não te mete. E o que que incentiva vocês a comporem esses tipos de música? É porque tá na moda? É o mais bacana que tá na moda ou não? É porque vocês gostam de verdade? Assim, é... Não é porque tá na moda, não. Vocês gostam, vocês escutem. É, tanto que é desde criança, né? Não tem essa, sempre foi? É, sempre. Mas o sertanejo é o... Vocês vão responder, assim, em 10 segundos as coisas? Porque se for, eu preparo mais perguntas. Não, é a hora de progresso. É, que vai acabar o progresso. Eita, lasqueira. Porque a gente é direta, né? É, bastante possível. Rápido, objetivo. Sim, não. É um show do que eu moro, duas, três. Depende ou não? Depende. Depende do contratante. Vocês misturam músicas de vocês... Isso. Exatamente. E músicas gerais. Mas vocês não cantam só músicas de mulheres? Não. Ah, tá, não tem nada a ver. Quais são as duplas que vocês cantam também, por exemplo? Todas? Jorge e Matheus. Todas? Todas. Tem também. Todas as músicas masculinas. Também tem o Wesley Safadão. Safadão, adoro o Safadão. Vai, Safadão. Eu gosto. Você gosta? Não, cada um... Quem é que dá aula de cano, de dança? Eu sou professora de dança. 15 anos. Você acha que todo mundo tem solução? Todo mundo pode dançar? Eu penso que a pessoa já nasce com batimento e com ritmo, né? Ela nasceu, o coração já tá batendo. O coração já tá batendo. Você acha que ele tá funcionando? É, é só dar seguimento e ter um direcionamento. É uma mentidura que você transformou, assim, muita lajota que você fez dançar? Olha, na verdade, a dança, ela tem várias técnicas, né? Então, tu vai introduzindo as técnicas pra até a pessoa realmente conseguir se soltar. Nem sempre tu consegue fazer milagre. Por que as pessoas não se soltam? Não sei. É vergonha, será? A maioria é vergonha. Mas as pessoas não sabem dançar, no geral. Por isso que é interessante e o correto tu buscar um profissional pra tu desenvolver isso. Mas no caso, as tuas aulas, Simone, são aulas do quê? Dança no geral? Eu dou aula de balé clássico infantil. Balé clássico infantil. Olha só, menina. Isso. O que é isso? Balé clássico. Ela tá até de coque já. É, hoje eu vim de... Vim da aula. Se eu soubesse, eu vim com aquele colan rosa. Ah, e por que que tu não veio? Eu ia achar linda. Eu já ia te ensinar plié. Tandir. Quê? Plié, tandir, grand jeté. Petit gato. Petit gato. Petit gato. Esse boku. É, só não pode ser isso aí, né, cara? Eu trabalho com dança de salão também, trabalhei com zumba, trabalho com ritmos diversos. Precisa dançar no show? Ele dá essa emoção diferente? Vocês colocam muito isso? O que que eu penso, assim? Eu como dançarina, porque eu já dancei pra vários shows também, várias bandas, várias duplas, inclusive meu amigo que tá aqui do lado, né? Já dançou pra ele? Eu era de eguetes. Ah, é? Tem essas troquinhas, vocês fazem essas coisas? A gente... Sim, imagina. Eu tô aqui pra contribuir. Se eu posso ajudar, eu tô ajudando. Não tem essa história. Olha, o Diego tava com uma roupagem de um show com dançarinas, e eu junto com a Ani Betiol, minha amiga, beijo pra você, e Juninho Martins. Tipo latino, assim, aquela coisa de show mesmo, dançarina, assim, bem tipo latino. Isso. Bem tua carinha, né? Eu já dancei em muito show, já dancei em muito show. Bem tua carinha. A ferramenta é diferente. Bem tua carinha, né? Muito obrigado. Não precisa nos príncipes ficar, não. O Diego é aqui tocando com as meninas hoje, ele não se apresentou, mas a gente tá aqui por trás. Tá acontecendo. Ele é do avesso, né? É do avesso, já. Já veio no avesso, né, Diego? Tá, vocês vão tocar, cantar a toda sua? Pode ser. Vamos jogar o mano de novo. Essa vocês vão jogar na parede com essa. Antes da gente cantar, eu queria falar que a gente tá concorrendo ao prêmio Multishow com essa música. Prêmio Multishow, olha. Aqui tudo. Categoria, a música seria a toda sua, e logicamente experimente, simoni. Entra lá no site prêmio-multishow.com.br e vote na gente. Vamos fazer um prêmio do avesso? Vamos ver se vocês merecem ganhar o prêmio do Multishow com a toda sua. Pra mim já ganharam, já. Tá, tá, vai, já vou a bola, Twain. A gente já calma. Me arranca um sorriso frouxo, difícil de sair do rosto. Me toca no meu mais íntimo, a ponto de fazer seus gostos. Arranha meu coração, faz ele sangrar, se apaixonar de novo. Tô sentindo falta, dá-me a cara tapa pra levar luvas de beijos. Pra começar, arranca minha roupa, me abraça, pra que eu não me sinta nua. Mas toda sua, toda sua, toda sua. Vem que vem com o Jayce e Simoni. Eu gosto dessas coisas de sertanejo, eles têm, né? Não, não, e assim, tu viu que a arrancada de roupa delas é diferente da nossa. Ela arranca! Ela arranca! Arranca, né, pô? Jayce, arranca, vai. Arranca, meu louco! Nossa, você me achou? Uma mulher fala assim, se ela olhar pra mim, vai, arranca, meu louco, arranca. Ô, arranca aí, pô. O cara se joga no chão, o cara se mata, cara. Ai, mano! Vocês usam essas atimanhas com os caras? Vocês usam? Olha. Porque a voz tem poder, isso eu sei, ela tem poder, né? A voz, o olhar... O olhar, né? O que que manda mais? A potência. Ô, potência. Ô, potência é o grito de guerra de vocês, não é, cara? Sim, como outros refrões também. Eles falam no palco. São os bordões que a gente fala. Por exemplo, assim, ó. A ô, potência, aqui é pressão. É. É isso que a gente tem usado. Ô, potência. E a nossa mensagem também, né? O lugar da mulher é onde ela quiser. Onde ela quiser. E eu vou fazer a pergunta que o Mano sempre faz. Vocês estão preparadas pra... Sucesso. Pro sucesso? Que a pouco vocês são descobertos por um padrinho, assim, maior, lá de, né? Lá de cima. E começa a levar vocês pra show, show, show. Sim, sim. E se não for pra causar, a gente nem sai de casa. É isso aí. Elas têm tudo ensaiada. Essa mulherada é terrível. Essa é outra que a gente fala muito no chão. Acho que é. Só pra saber. E o mais legal é o Mano anotando tudo, né? Não, eu tô anotando aqui os... Tá anotando tudinho, cara. As tretas aqui pra saber, entendeu? Ele vai passar pros crush dele e pedir pra arrancar. Arranca! Arranca. Faz isso pra mim. Arranca, diabo. Arranca, com os dentes junto. Tá aí a experiência de cantar com a Mariana Fagundes. Meu Deus. Eu acho fantástico, porque eu não sei quem ela é, mas a produção botou. Deve ser legal, né? Ela é uma prínces. Adoro ela. Ela é lá de Mariana Fagundes. Eu vi a foto dela. A Mariana Fagundes, ela é uma cantora sertaneja. Ela participou do programa Mulheres que Brilham, do Raul Gil, dentre outros... O Raul Gil ainda existe. Ainda existe. Jesus amado. E o microfone dele é dourado, né? Meu sonho. É uma pessoa que abre muitas portas pra vários músicos e artistas, né? Ele foi que começou com a história das crianças lá cantando. O Raul Gil tinha bastante isso, né? É. Ele sempre trabalhou com programas de caloros, né? Então, eu acho que já é... Tem que ter feeling, né? Pra trabalhar com esse tipo de programa também. Com certeza. Não é uma coisa... Não. Porque tu vê muita coisa boa e muita coisa ruim. E tu tem que saber lidar e responder pra aquela pessoa pra tu não machucar também, né? Porque vai saber qual é a história e o histórico que ela teve até chegar naquele momento, né? Essa é a Mariana Fagundes. É. Vamos ouvir. Mas ela fez um você ali, tipo, teu arranca, né? Eu ia falar, tu vim falar também a renda junto. Ela é a gente. Ah, é você? Mas eu sou eu. Um pouquinho mais pra frente, Mariana, cantando. Ah, é? Você... Ah. Ó, se continuar ouvindo, vocês vão ver a gente chamando ela. Se não é o fim, eu sou o meu dedo. É cada um no seu lugar. Afim, te ver eu vou fingir que nem conheço. E pra começarmos muito bem. Muito bem, beijos, simoninha. Maria Nova Glorz. É nóis, menina. Gente, simoninha, mistura que vai ser top. Aô, poder. Vamos lá, precisar de poder a melhorar. Você quis me ganhar no jogo Onde só, onde só perdeu Onde só perdeu Dessa vez você jogou forte Mas ela lançou um... Quis imitar vocês, quis imitar vocês, quis imitar vocês. Vocês gravaram um DVD? Então, gravamos um DVD, um pocket show lá em São Paulo, né? Chique, né? Pocket show. Pocket show. Você fala CD ainda, não é EP? Sim, isso foi um EP, né? A gente gravou um EP, são cinco faixas, lá no estúdio do Pacote, lá em São Paulo. Coisa grande, coisa grande. Coisa grande pra você, é um bem profissional, muito massa, sabe? Quanto tempo pra gravar o material? Seis músicas. Cinco músicas, dez... Cinco músicas. Dez horas foram. Quanto? Das dez às cinco da manhã. Das dez às noites, da noite, até às cinco da manhã. Ah, mas foi rápido, então? Foi. Foi. Porque vocês estão preparadas, afinadas, isso tudo tem a ver? Olha, a gente escolheu a música duas semanas antes de gravar, duas, três semanas, mais ou menos, antes de gravar. A banda, o pacote ele passou pra banda e a banda pegou na hora. A banda o quê? A banda dele? A banda que tocou pra gente. É a banda do estúdio, lá que ele tem. Isso. Porque aqui vocês são em tudo. Aqui vocês são em quantos? Fora vocês duas, a banda? Somos em sete, né? Nós duas, mas cinco da banda. Cinco músicos daqui da região? É. Porque a banda é oficial de vocês. A nossa banda é daquilo da região, o balneário é Braço do Norte, Tubarão, Araranguá. E essa região mesmo. São Ludgero, né? É só misturadão, assim? É. E é bacana, essa mistura que traz um pouquinho de diferença, assim, traz um pouquinho de cada região. É, cada um tem uma essência, assim, e aí dá essa mistura pra boa. Eu quero saber do look de vocês. Vocês falaram que vocês não combinam roupa e a gente, quando vocês se encontram, vocês estão sempre no mesmo tom, ó. Assim. A calça da Simoni tá ornando. Eu acho que essa calça tem que ser leiloada, não. Não. Vamos sortear a calça de Simoni. Não, tá louco, cara. Entendeu? A calça, isso aí não é, como é que é, é camurça. É, é veludo. Veludo! Veludo, mano. Veludo. Veludo parece aquelas mulheres que jogam em cassinos veludo. Olha, que rica. Adorei. Rica, só do cheio da grana, assim, sabe? E matam, mano. Não vai sair vivo. Temos 20 minutos. Não, não vai. Vamos cantar mais uma. Vamos cantar mais uma. Antes de cantar, eu quero falar uma coisa pra você, que é um cara bacana, um cara inteligente, a gente tá ouvindo no avesso e que as coisas têm a sua cara. Se você quer um lugar que tem a sua cara, com certeza você vai comprar o bom jardim residencial da TPS Construtora. Eram apenas 31 apartamentos, a gente tem falado isso, então, aligera. Aligera é uma palavra bem crescuma, né? Aligera. Próximo ao Nesca, tem ponto de gasto. Quando eu pergunto as coisas, eu pedi era pra te participar do meu chame. Sabe? Ah, mas pra falar do playground? Nossa. Não, tá tudo certo. Vai, vai, vai. É, tá, vai. É a nossa cara. É, tu sabe que é da TPS, esse merce. Lógico. Ah, que bom, né? Vai. Tem ponto de gasto na sacada pra churrasqueira. Playground, como a Pitty adora. Claro. Apartamento de dois quartos, elevador, salão de festas. E o melhor de tudo isso, financiado pelo Minha Casa Minha Vida. Procure um corretor da sua confiança. Bom Jardim Residencial. Tem a cara da Pitty, tem a cara do Mano, tem a sua cara. Acesse tpsconstrutora.com.br e conheça melhor esse empreendimento. E a gente já volta com quem está aqui hoje, Pitty? Geis e Simoni. Ok, mais sofrência. Ô potência, né? Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento... Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora e Churrascaço Criciúma. Nada sumiu, tá por aí tentando esquecer, o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro, espera uma mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado, do que adianta chorar pelo leite derramado. Põe aquela roupa e o batom, entra no carro, amiga, aumenta o som. E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa. A Sara Luz vai beijar na boca, aproveitar a noite e fica louca. E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa. A Sara Luz vai beijar na boca, aproveitar a noite e fica louca. Esquece ele e fica louca, louca, louca. Agora chora no colo da patroa, louca, louca. Esquece ele e fica louca, louca, louca. Agora chora no colo da patroa, louca, louca. Chez, 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 se mane, se mane. Avesou. Pite, pite. Pano, pano. Você já sofreu muito no presente por causa do seu passado, Pito? Deixa eu pensar. Pertou! Baita frase. Baita frase. Quem nunca, né, cara? Mas, de verdade, tem essa. Eu gosto dessas puxadas. Eles nos fazem refletir, né? Por que você lê? Por que você fica lendo a tua letra? Você esquece a letra? Eu gosto de estar tudo aqui, ó, anotadinho. É? É segurança? Eu só queria dar uma donatação. É. Às vezes é. É segurança, sim. Mas esquece muito a letra, cantando. Mas você viu que eu fecho o olho. Como é que é? Você viu que eu fecho o olho. Pois é. Ela... Mas é pra se concentrar. É psicológico, bem. É só pra dizer que você tá segura, tal. Mas vocês esqueceram muito a letra do show? Olha. Acontece. Isso é normal. A gente esquece e fala assim, joga pra galera. Cata com a gente. Maravilhosa técnica. Ó, assim, ó. Falhou o microfone. Aham. Acontece. Que ela deu... Mas é sempre bom ter um beck, alguma coisa que a galera vai compensando, não é? É. Mais ou menos. Depende. Às vezes, assim, ó. Essa... Quando a gente esquece a letra, encaixa numa parte tão maravilhosa que tu para e a galera tá cantando, sabe? Mas, ó, era legal. Muito raro a gente esquecer a letra. É. Muito raro mesmo. Muito raro. As de vocês não, né? Principalmente. Aqui, vocês compõem as músicas? Também. Também, sim. Toda a sua ali, do arranca. Todas as gravadas não são nossas, né? As que vocês gravaram não são? Não. Não são composições de vocês? Não. Só não sou novela. É. Só que a gente não colocou aí... Na lista. Isso. Foi a primeira música que nós gravamos. Nós fizemos essa música em parceria com o Rodrigo Bonfim, que é da dupla do Brené Du. E agora a gente tá montando uma roupagem nova dela. Então, enquanto ela não sai, a gente deu uma seguradinha nela. Mas daqui a pouco ela tá aí e vai, olha... O Marcelo Goulart tá dizendo o seguinte. Eu e a Marina fizemos aulas com a Simoni para casar dançando ao som de Frank Sinatra. Foi mesmo. Rola muito isso, Simoni. Ensaiar os casais pra casamento, faz quinzenas. Tem bastante. Olha, eu faço isso já há algum tempo. A primeira coreografia que eu fiz, na verdade, foram para os Tomasi, pra Juliana Tomasi, pra Fernanda Tomasi, na verdade. E foi um tango. Foi a primeira coreografia que eu fiz. Isso já faz uns 12, 13 anos. Você dança um tango falando da ranca no meio do tango, acabou o cara. Com a flor na boca e a ranca. Você joga o cara no chão e... Eu dansei muito tango. Você destrói o cara, entendeu? Porque o tango é pior que dança do ventre pro homem. A mulher dançando tango, ele entra em colapso. É verdade, você sabe? Será? É verdade. O tango tem poder, cara. A mulher no tango, ela fica charmosa. Aquele vestido. É bonito, né? Aquele vestido bonito. Aquela sofrência, porque você sabe que é uma sofrência, né? O tango, sim. Sim. Eles ficam bonitos também. Homem que dança, né? Ah, é legal? É. Ah, então eu tenho esse ponto negativo. É, muitos homens dançam, né? Muitos. Dançam legal. E dançam legal, né? Por não dançarem, né? É isso que você quer dizer, né? Não dançar, dança. Vocês estão com quase um milhão de visualizações. Onde? Então, palco MP3. Caraca. É, tá aí. Um milhão de visual, quase um milhão. Quase um milhão. A gente passou 800 mil, né? Isso. Qual música? O EP, né? O EP tá com mais de... O EP inteiro? É. A mais visualizada é só o começo com a Mariana Fagundes, que tá com 280 mil. Caraca, amiga. Muita coisa, hein? Muita coisa. Quantos shows por mês já estão fazendo? Depende, é uma média. Uma média. É uma média. Cinco, seis, sete, oito. É, em torno de quatro, seis. Então, por semana tá de boa, por enquanto. A gente já teve vezes que a gente fez... É porque, assim, a gente já fez 12 também. 12 shows. É porque agora a gente tá em fase de organização, assim, da roupagem do show e tudo mais. Tem que produzir tudo. Luz, dança, música. Como é que é produzir isso tudo? Porque fica caro fazer tudo isso. Então, por isso que tem que ser... Bem planejado. Bem pensadinho, né? É, então a gente tá com uma nova roupagem do show, então a gente tá dando uma segurada pra... Tem muito amigo que vem na camaradagem, assim, pô, vamos lá dançar com a gente, tocar com a gente. Quando a gente ficar famosa, vocês vão estar conosco também. Olha, né, depende. Rola esse atleta, sim. Rola. A gente tem vários amigos, na verdade, e a gente tenta sempre manter parcerias com artistas aqui da região e até mesmo de fora, né? Porque nossos amigos se dependessem deles nem pra ouvir o avesso. Ai, que dó. É verdade. Isso aí, pergunto... Se depender de família, de amigo, a gente tá quebrado. É, sim, concordo. Tem isso também, mas pra ser profissional você não pode depender disso, né? Não, não. A gente tem um parceiro, que é o Diego Guerra, inclusive todas as quintas-feiras, às 19h, nós promovemos uma live no Facebook e no Insta. Oi? As 20. As 20, mudou, mudou. 20 horas, mudou. Quinta-feira, 8 horas da noite? É, essa quinta rola. 21h, mas o que é? Vocês vão respondendo perguntas, cantando? Isso, estamos interagindo com o público, vai rolando. Bem de boa. Tá aí o Diego que tá com música nova? Sim. Então conta aí, Diego. Pode, conta aí pra gente. Lancei uma música faz umas três semanas e uma música romântica, um clipe que eu gravei na Itália também. Olha só, cara. Mas essa gente... Você faz o programa da Itália? É, tu vai cantar. É, eu já tinha falado, que teria. Então a gente faz conta que se conhece há mais de anos dos velhos tempos de infância. Foi isso que sonhamos tanto. Alguém pra viver, alguém pra sonhar, alguém pra tomar um café de manhã. Então a gente faz de conta que o tempo nunca vai passar. Que o amanhã já não importa, que o tempo passa devagar. Que temos todo o tempo do mundo pra dizer o que sentimos um pro outro, sem se preocupar. E eu não quero mais perder o tempo, pois o tempo nunca volta atrás. Vamos viver sem arrependimento. Amanhã pode ser tarde demais. Não quero te perder. Não vou deixar o tempo novamente separar. O que eu sonhei. E o que pra nossas vidas preparei. Quero viver todo o dia que sonhei pra nós. Pra no final ser só eu e você. Como artista, por exemplo, como artistas, todos os dias, todos os dias vocês evoluem. Porque, por exemplo, eu vejo de cantar desde que ele é catarrento no palco e tal. Você vai vendo essas coisas mudando, cara. Aí de repente ele tá tão sóbrio cantando isso. Parece que tá tão completo como artista. Eu falo de verdade. Porque você olha assim, pô, tá profissional. Tu entende assim, olha o cara. Não, tá profissional. Evoluiu. Tu evoluiu todo dia quando você canta. É normal isso acontecer? Todos os dias. Nós fizemos, na semana do Pocket, inclusive, nós contratamos um coach vocal. Coach vocal. É. Cara, o jogo tá louco, né, cara? Chique, meu. Tá pensando o quê? Ele veio de Goiânia pra nos atender. A dupla, Geise e Simoni. E nisso ele ensinou várias técnicas. Pra cantar legal. Pra que a gente pudesse alcançar um maior alcance de notas. E, inclusive, pra que a gente pudesse encaixar melhor as nossas vozes. Porque nós duas somos cantoras de primeira voz. Nós não somos cantoras de segunda voz. E a gente tá se adaptando com esse processo, inclusive. É mais difícil quando as duas são de primeira? Então, a questão é que a maioria das duplas, elas já existem há muitos anos pra que tenha esse entrosamento. E a gente desenvolveu isso em cinco meses. É muito pouco tempo pra que desenvolveu. Esse é o lançamento. Não, foi um mês pro lançamento. Um mês pra se conhecer, pra fazer o repertório. Vocês têm química? Desde a primeira vez. Foi isso que fez a gente se unir. Dá pra sentir que vocês têm química, de verdade. Mas vocês brigam ou não? Não, a gente puxa o cabelo, às vezes, assim, uma da outra. Mas ela não vai ver. Ai, fica quieta. Não tô afim. Não vai ser de saqueira. Porque a Pitty tem dia que ela nem fala comigo, entendeu? Não me enche o saco hoje. Não, mas pensa todo dia. É um relacionamento, né? É um amor, né, cara? Ó, o Matheus tá dizendo que esse trio manda muito bem. Diego, é certamente a melhor vó sertaneja da região. Obrigado. Ai, que Deus. Tu entrou de gaiato aqui no avesso hoje e deu tudo certo pra ti. Obrigado, obrigado mesmo. Gente, acabou. Não dá tempo pra mais nada. É assim rapidinho. Só dá tempo pra gente falar um arranca que ele vai ser. Mas só manda mais um pra galera. Então, o arranca mesmo? Ah, óbvio, né? Ai, meu Deus. Ai, tá. Pode ser que não. Eu fiquei com vergonha. Vou falar da nossa agenda. Os nossos contatos, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Agenda, agenda contato. Pra shows. Rose, 4899-31-03-36. Ninguém consegue anotar esses números quando você fala. Mas você jogou nas redes, né? Giz e Simoni. Tudo com Y, vai. G-E-Y-S-I-I-S-I-M-O-N-I-S-I-M-O-N-I-S-I-M-O-N-I-S-I-M-O. Vamos procurar até uma foto rosa lá. Foto rosa. Facinho de encontrar as duas. Já 26 tem show na 1051 e 27 em São Lodiero no Aromáticos Festa de Buenas. Show de bola. Obrigada pela oportunidade. Sempre que precisar fazer um barulho é só chamar. Bom demais receber vocês, Diego. Sempre é um prazer também. Imagina, eu que agradeço. Vim hoje aqui e dá uma força pras meninas aí. Entendi. Estamos juntos. A gente tem essa parceria. Já é amigos de longa data. E sempre que a gente precisa um do outro, a gente se ajuda. Vamos fechar o programa com o refrão do arranca, então? Pode ser. Vamos, então. Olha que hoje é terça-feira. Se liga antes do refrão. Já que estamos falando de música boa, hoje é dia. E você não consegue resistir ao sertanejo. Por isso que está aqui tudo a ver no avesso hoje, né? Então você vai no Jack Bonny hoje, né, Pete? Elas têm drink em dobro. Opa! Para a mulherada, beleza? São tantas opções que foi difícil escolher. Vai no Jack e agora um arranca para acabar. Pra começar Arranca minha roupa, me abraça Pra que eu não me sinta nua Mas toda a sua Pra começar Arranca minha roupa, me abraça Pra que eu não me sinta nua Mas toda a sua 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 Arranca, mozão! Arranca! Arranca minha roupa, mozão! 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 Obrigado.